O que é mais essa? Olha o Prata, olha o Prata Nossa agora eu to com medo vei Eu que to torcendo pra esse Hewizard ser Smurf Esse cara é bom, ele tava de Baptiste Acho que eu não sei se eu vou de Ganja, se eu vou de Tracer Essa é da bola né cara Bola... Vamos dar, vamos dar Acho muito bom, mas não leva essa bola Não, tipo, desse mapa é bom Esse mapa é bom, desse mapa é bom Tu não mande uma Diva não, mas sei lá Diva? É que teu hog carrega, também tem isso É, então Acho que vai dar bom assim, acho que vai dar bom Porque eu... do que que se alguém joga? Não, peraí, do que que se alguém joga? Acho que é suporte pra ninguém Deixa eu ver, peraí Zarya, Ashe, Zeniata, Widow Genji Soldado Lúcio, Zarya, Tracer Vamo lá Vamo lá, vamo lá Fala baixo aí Tô falando baixo Agora tá, mas agora a pouco cê tá vindo Agora a pouco é passado, mãe Tá 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 Konnichiwa Hummm... É, agora eu não sei Tá, vamo levantar, vamo levantar pra ver Que que eu tenho mais, será que? Ah, até eu morrer, Zarya Ren, Zarya, Mercy... Ó Ren aqui, macho, mata ele Pega o Ren, pega o Ren Vai fugir não, rapá Ah, ele vai fugir Vai não, vai não Fugiu, não, fugiu, fugiu Fugiu, não Fugiu, não Zarya é muito 1 Zarya, 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 Zarya A магra, vimantar de gente atrás, quem tá a thura aãada do Merce Merce tá louco O cara fugiu O cara fugiu Galera, tô no viro dele na malerá É, come eles aí ai, ele aí, ele dá um HistOutrenior Bom Boa, Wizards Linda A aí, ele tava dando bem, mano Queria ter um Gen cualquier também Ah, o Merce tá louco Nossa, escapou com um de vida. Nossa, vou morrer. Nossa, obrigado, Mercy. S2. Gente, a payload. Gente, a payload. Olha a linha aí, a payload. Eu vou amassar a final dos caras. O final. Linda, ulti. Ah, já estou enlado. Não, 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 não. Peguei de atrás. Peguei de na cagão. Fica no copo, brother. Fica no copo. Ai, cacete. Fica na pênalti, por favor. Calma, bro. Eu não quero ser Uber, não. Tem que ser Uber. Pegaram o Winston. Fog, tá seguro. Ficão desceu na frente. No high da direita ou da esquerda? Esquerda, esquerda. Chega comigo. Cauterei o Bob. Ele é o cara. Ah, é um mob. Gente, curado com o Macaco. Fica um pouco mais junto. Dei útil, não. Boa. Gente, fica junto. Cuidado com o Torado. Eu dei zone. Eu dei zone. Mãe C1, matei. Rog, 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 rog. Puta merda, a saudade escapou. Boa, pê. Eu pedi o hook do Goblin, sabe agora? Boa, boa, boa. Desce. Nossa, não tinha visto, não. Também não tinha visto, não. Ah, eu vou jogar em volta do D-Pack para não dar trabalho para o Sport. Trabalha aí, vim aí. Vixe, errei. Aí, o FreeBot. Aí, você deu aquele troll. É. Aí, fidei de leve. Ué, perdeu o Torado. Tava aqui na frente, cara. Eles não apareciam. Meu, eu tava sem escudo. Macaco metade, Macaco 1. Matei. Chegando. Ah, agora tá low. Moira tá 1. Então, acho bom tirar a parana, mas não é um escudo. Cadê você que quiser. Ah, é que tá low. Boa do 1 comigo. Acho que não consigo matar ele. Caraca. O que é o otário? Boa. Deixa o Bob. Não dá pra matar ele, não. Aí, a gente tá na direita. Nossa, a gente tá muito venhada. Tô nela. Macaco. Tá low. Ela tá apoketada. Ah, é apoketada. Calma aí, você vai bater. Por que tem que pegar de mim? Obrigado, meu rei. Obrigado, meu rei. Guardinho, eu só vou ficar... Rod, rod. É logo o rei. CC. E ele que sempre me liga. Ferra, meu Deus. Nossa, eu tô... Tô me ganhando meio mal. Tô muando nenhum... Tô me enrolando. E aí Rog, 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 rog Tem ele, tem ele Mercy Tem que dar até mais foco só Macaco, tá bom Macaco, macaco, macaco Macaco não morreu hein Calma, calma, é, é nossa, é nossa Nossa, é lindo hein Paca o medalha de ouro Tô com o todo de gata Tô jogando bem Então tá, tá, tá Nos soldados ali foi muito lindo Eu dei o dash e a Shurikento veio Macetando o cara Da piseira Agora na defesa tem que ser a Tracerzinha Vamos esperar a Golden da Tracer Não vamos não, se o Shave Doer vai cair Será que tá chovendo aqui, não sei se vai cair Já aconteceu comigo, tipo, eu pego o amigo da Moira Se você está lá na Hacker, vai cair Aí ô Mac, tô tentando manter o famoso 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 Nossa, ela acha a Uriza muito roubada, mano Ela é muito forte Tipo, se os caras não tiver dano, mano Não tem, mano, como matar, mano Tipo, se os caras não for com o shield, tá ligado dela É, tu tem que macetar o shield dela, mano Se tu não maceta o shield da Uriza Sim, sim Mas se os caras não macetam o shield dela mesmo Ela fica muito imortal, mano Então, se você passa do escudo Ela tem que repou o escudo É só uma ação da pressão, sabe Ela vai ficar, ela vai ter que recuar O segredo de jogar contra a Uriza É bem mais fácil que jogar contra a Uriza É mais fácil Que que tá aqui Nossa, ela é perigoso Puta merda Pera, eles tão fazendo gold É, é quase um gold É gold sem briga, mas com defesa 3, 2, 1 Eu vou trocar, eu vou trocar Até tá com 3 dunk, né Diva, quase tem mecha Diva, Diva Eu vou pegar um junk Ai, ai, gente, desce comigo, gente Gente, desce, desce Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô louco Boa, galera Mano, alguém matou 3 caras Alguém é god Alguém é god Alguém é god Quer voltar pro raio? É, papai matei aqui, sei lá Aqui é bom Ou se quiser voltar lá pra lá É, já comi a mercy Já comi a briga também Vou comer esse bob agora Ih, gente, mataram alguém Não, para Nossa, eu consegui ganhar todos os tiros Corre, moito Eu tenho o assustador Cuidado Oh, bet Espera, calma Calma Oh, reaper Cuidado Caramba, não Tô acionando, matriz Parei o tiro dela E matei God, God God, game God, game God, game Vamos nela Vamos nela A Diva tá atrás Vai alguém nela Não vai com o Duma Oh, Fê, não vale a pena Você as latras lá Que ela vai matar ela E ela vai matar ela Eu tô enchendo o saco Atrasando ela Esse é bom Voltei na fight agora Acho que eu não gosto Tô indo aí Não, beleza Esse saco tem enxerda Não tem enxerda Vou esperar o A Ashe ainda tá atrás A Ashe tá atrás ainda Onde é que tá o High? Onde é que tá o High? Ah, ele tá na A Ashe O que que é certo? Lá apareceu A Ashe, mata a Mercy Lá no fundo A Ashe vai ficar A Ashe vai ficar lá Matando a Mercy Se você vai pegar um boneco Vai pegar a Ashe Vai atacar os seus Então Vamos lidar com a cristal Tá lá aqui Que? 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 Nossa, boa gente Chegou lá Passou a piste Ele ia o topo Pra matar a Ashe Ele tava lá na back Mas ok A gente brilhou muito tempo Aí Acho que o melhor A gente vai fazer um High Zara Vou fazer o round Pio pra Gold Mas dá bom Vamos subir lá em cima Ok Tão um mech Nossa, lutou Pegar um mech Deixa eu fazer uns B aqui Pera aí Não vai dar certo Nossa, a vida aí Tá o seu Desce, desce Então se alguém quiser me ajudar Deixa eu ficar Liga A Ashe dele tá brincando Vai pro Gage É que tem a Brig Do outro lado A Brig me mata demais E esse cara tá com 3 tank também Consegue puxar O que eu não chamo a Ashe Que é uma Oedo Uma o que? Uma Ashe ou uma Oedo Consigo É, consigo É, consigo Deixa eu pegar Brigou Ela tá poquetada Mas acho que eu consigo matar ela também Como que essa Ashe Pega tanto a outra Ashe pega o Tchap Ah, que blossa Caraca, eu joguei pra caceta agora Meu amigo Alto 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 Onde é que eu vou pegar o Tchap Pega uma azara Pega uma azara Onde é que eu pego a azara? Ocult Ocult Sacrificação Ocult Me ferre Me ferre Me ferre Vai se matar no ponto sozinho também Ele vai acabar perdendo É, vamos regrupar, vamos regrupar, vamos regrupar. Tô medo de sair, volta. Fui grupado, fui grupado. Fui me chamar de grupado numa diferença. Bora, 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 bora. Eu não consigo pular, eu não consigo. Bora, vou conseguir pular, eu não consigo. Vou puxar, vou voltar de bola, pera. Nossa, acabou na hora o negócio. É, aí tem uns... A gente vai defender de novo, né? Cara, o Kimi tá me incomodando que ela acha que ele tá brincando atrás. Aham. É um super, né? É uma pessoa aí nela que acaba. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Vai defender a última. Com o Kimi vocês de... Vai. Você quer ir de bala, cara? Eu acho que eu acredito. Cara... Eu posso ir. Não sei se... Não sei se adianta, sei lá. É que daí, tipo, você vovoreia na Ashe, na Ashe, tá ligado? É, exatamente. Não posso brincar com ela. Eu posso até fazer divas, na real. É. Se quiser, acho que é melhor. Porque a... Eles vão molhar... Até o final eles vão demorar na proga, na proga. Eu cheguei pra cacete, Julio. Se tu for ver o Kofit. Tipo, eu tanquei o Bob pra ele não andar mais. Sim, sim, sim. Eu ganhei o Shield. Utei e consegui bloquear o Pindon Hain com o pocket mini Graviton. A minha mecânica tava boa, só que eu não conseguia fazer nada com o Fred, sabe? Porque eu deixava ela low e ela voltava no pocket. É, a Ashe tava chata também. Eu tava indo atrás dela uma hora, mas toda a Ashe tava poquetada, tá ligado? Ela... Ela ficava indo lá... Os spawns lá na China, lá. Eu não podia ter que voltar também pra ficar na fight com vocês. Acho que a Ashe demorou demais pra trocar a Ashe. Tipo, a Ashe não percebeu, sabe? Falta a Ashe demoroução mais... mais rápido. Hum... Acho que vai dar bom, velho. Fica lá na esquerda da... Na... Tem ali. Tem aqui atrás, né? A Ashe tá... A Ashe tá aqui comigo, a Ashe tá aqui comigo. A Ashe tá aqui comigo. O pocket tá aqui embaixo. Cara, me dê pique em cima dela. Se a Mercy vir. A Ashe tá aqui, a Ashe tá aqui. Tá aqui embaixo, tá aí embaixo. Vou descer, vou descer, vou descer. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Gente, desce. Onde cês tão? Abriga, 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 abriga. Lucião, 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 Lucião. É, ninguém me curou. A Ashe tá na direita. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá bom, vocês não. Vocês põem menos. A Ashe tá aí mais. A Ashe é muito chata, velho. Ah, você quiser o Tau? Caramba, eu tentei ele. O assist dele acabou, cara. Não sei, então. Acabou da Kau antes, sabia? Ah, mas eu soltei solo mesmo, soltei solo mesmo. Gente, a Ana, alguém curou a Ana. Você acha muito chato, ela consegue escapar muito de boa. Boa, alguém. Nossa, eu me matei. Ah, aí tá um. Tô de outro, tô aqui em cima, esperando. Ah, tá acertando. Oh, o médico vai ter que sair. Não, não, não. Ficou muito rápido porque eu morrer, não dou tempo de reagir. Ficou de alto pra pega. Pra até lutar pra cima. Tem que lutar nos caras. Não, lutei pra cima. Lutei pra cima. Lutei pra cima. Lutei pra cima. That's a lot of damage. Não, tá mech, tá mech. Não, 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 não. 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 Só regrupo aí todo mundo. Aí o Matt luta na carga, GG. Se a Diva não gruder. Peraí, Matt não. Aí você guarda essa merda. Se a Diva não comer, se eu não for, eu tô amparado com os outros personagens. Ah, tá possível. Se a gente estando aí perto, é GG. Cala aí, cala aí, cala aí. Vamos ficar aqui em cima. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Aí tu luta, tchau. Aí tem 3 lutes. Aí já temos um pico. Ah, demos um pico. Aí, bora, 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 bora. Só vamos, só vamos, só vamos, só vamos, só vamos. Lança, lança o outro. Lança, lança, lança. Papai mesmo. O que é mais? Qualidade agora? Olha o feed, vinha. Olha o feed, vinha. Olha o feed, vinha. Olha o feed, vinha. Pô, namorada, a Ana é linda, mano. A Ana me deu um nano ali, que eu fui comendo muito os caras. Ninguém fez a cagada no nosso time. Dá pra ganhar isso. É, vai. Pega o... Pega o... O Alguém tá ouvindo. Ele pode pegar o DPS. Faz três, dois, um, igual os caras. Vocês querem fazer um... Um bagulho diferenciado ou não? Não, faz... Faz bola, faz bola, faz bola. Não, eu tive uma ideia. Faz diva... Faz diva, macaco, bola. Cê, tá? Só a gente se dá. Se dá... Tá bom. Ah, vamos fazer o que a gente tava fazendo antes, que era... Qual que foi o primeiro ataque nosso? Foi... Foi assim que... Que 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 era também? É, foi assim mesmo. E o Alguém acho que tava de Ash. É tal de Pharahs. E o Minion tava de Mercy. Ah, tava de Pharahs. Não vai dar certo Pharahs, eu tô falando. Dá sim, dá sim. Eles vão ter só Ash de coisa. Se focar Ash, GG. É sem Mercy, é tenso. Tu não quer fazer o Ra e eu fazer a Diva, não? Pode ser, pode ser. Não, é melhor o Ra e eu ficar de batista, ele joga bem. Sabe que ele ia ser pro carro. Mas eu não tô ouvindo. A gente tem que fazer para cima, se esse cara tá fazendo bat. Vamos ver, vamos ver o que vai lá. Ah, eu vou por essa. É, este aí ainda. Este aí em cima da direita. É bom ele ter com ele. Niaiice. Não, mas eu não tô mostrando. Vamos ver o Ra e vai me poder. Pra você ir lá. Acabar seu Strap. Boa 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 boa. Vez aqui. Vez aqui. Vez aqui. Essa é de Armin. Essa é de Armin. Vai, vai entrar em cima da structures. Tchau com Deus e vai. Tchau com Deus. Gal lap grão. Niiice! Não deixaram fugir. Não, não. Deu do modo, meu irmão. É, acho que já caímos. O bagulho é aqui na frente. Não, não viemos não. Os caras não vão pisar, eu acho. Tô fazendo um trecho aí, mas aqui. Não fique não. Isso. Alguém cura a Nassana. Nassana faz pouca vida. Eu tô dando muito pique, galera. Fica na tela, Joey. Eu tô aqui, relax. Pode ir pra frente. Trás, 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 trás. Segurei. Ué, a mãe matou o time dele. Tão desistindo o time dele. Pronto. É, Joey, Joey. Quem que eu ficar sem kill? Eu tô com o bronze, 35 Tô com o ono em tudo, menos escuro Se liga, se liga, se liga, se liga, olha ali isso Olha o nano, olha o nano, olha esse nano Eu só fui, mano, eu só fui Eu só fui, mano, se liga Você acha que eu não dei? Eu dei só de um replay, pegou ninguém, mas caguei É, eu fiquei com o tiro da 6 Alguém jogou bem? Foi 38, 36, 35 O time jogou bem, não